Entrevista de Emedina Cipriano Ventura, etnia Baré. Entrevistado por Adhemar Idaleno, etnia Baré. Comunidade Piracema, 24 de setembro de 2022. Projeto, Patrimônio Imaterial do Rio Negro. Entrevista, PCS-HV-1336. Boa tarde, Adhemar Idina. Boa tarde. Espero que a senhora esteja sentindo bem, à vontade. A gente vai dar uma revirada na sua vida. Meu nome é Rogério, aqui é o Adhemar que vai falar. Sim. Eu sei que a senhora sabe falar na língua indígena, Yengatu. Sim. Aí a senhora é. Então, a gente vai começar, tá? Seu Adhemar vai fazer as perguntas para a senhora na língua Yengatu. Aí a senhora responde, Yengatu também, tá? Boa sorte aí para a senhora. Obrigada. E aí a senhora dá, tá? Mas... Boa noite. Aí a senhorasınız. Boa noite. Boa noite Seu Nadja com vocês eram, elas passavam lá. Mãe, Mãe, Mad micro, as pessoas Witam, Mãe, 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 Mãe e Mãe... Nós já nos conhecemos. Na minha vida, nós as mãos, onde é queéramos. Nós nos conhecemos também, que nós nos conhecemos, nós vivemos no meio, e nós vivemos nas mãos da nossa casa, nós vivemos na terra, nós vivemos a cama, A minha maquira, a minha mãe está indo, mas essa mãe é minha, e eu vou deixar a minha cheira. Apesar de ser vida, a gente se envia para bendicir para ser boneca, mire. Assim, na área, 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 Mas o homem mora aqui até antes, Ele está procurando. Quando o homem mora aqui, Quando as pessoas ficam devendo. Porque o homem está chegando por aqui cedo. e a paca 8 horas, 9 horas. A paca é cedo. Os aromim mora aqui. Cura cirunda. Tipo, coceram em saco. Mas também a paca é churira. Irosangau, que é. A paca é suiaçúcar. Irosem. A paca é bom. Iambaurama. A paca é bom. Iambaurama. A paca é chagan na Tairão com a Tἶira, com variado na Tairão. O Perry Pendas da Mãe, foi doido que estava doido, O Monangata te mandou金ha. Meu pai e a mamãe hatten se precisava na paca, acertou sem pescar. Há a Turkwila. Fá dónde estava no agropa, Porque esse pai não é xaranguayé, seraiera. Aí tem que ser mamãe um bueu aí, cuinde. Com a puranga, já viveram em Pupé. Tia piripana, tia piripana ui, tia piripana meiu, tia piripana tipiaca, negouma. E aí, eu nem mora aqui, se euarate. Já viveram em Pupé, já viveram em Pupé. Já viveram em Pupé, já viveram em Pupé. Então, aí tudo fica tranquilo. Mais aí, eu acendio a sua pés por cima. E chega o uiá, deixa. Tia piripana. Tem caioca, se bolso, tia piripana. Carioca, tia piripana. Agora. É que... Tão beu ainda durante... Assim durante... Nekunyamuco, tempo. Mata-re-munyá, né, 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 vida. Durante Nekunyamuco, indê. Durante a sua vida, enquanto a ikusê-pugosa sem manhã era aqui, a por aqui é Kupixá. A Moussaka. Amboi Paranakiti. A yuka suachara. A puiri. Toda a sua mãe, o minha massa, o seu vendele. Uiúca eandara, mais preciso eandara eandara. Eandara. Eandara, eandara. A nerokape. Azi, durante a gente que ia muito e até gostei, gostei mais, muras e de soma que cheguei. Se cuidar muito tempo, fazendo a minha festa, sepai eu gostei festa, sepai eu gostei festa, O Sul, está convidado O Sul Apo Xayi, o Saru, a Poraci Mas, em manhã, eles eram quase Sem vida A razão de festa, que tipo O Tcharam, a deana, a deana, a deana, a razão de poraci Mire, está aí, uma pessoa, o Rio, o Rio, o Rio, que é poraci De poraci, de poraci Mamechang, eu devo aguentar Quando ele se levanta, ele se levanta. Então, o que ele se levanta, ele se levanta, para bem dizer... Tchamae Kuchima tempo, chanta por assim, chanta por assim. Tá assim que a festa, tá? Tá só assim. Mirupi, Tawata, tá com o talha, aripita, colega, tá aí. É. Ó. A gente tem aqui, a gente vai cair, mas vai estar aqui e até para cima. A gente tem aqui, vamos colar aqui e pronto. Quando a gente tem, para que a gente não quisesse, porque é paia. E era Olimpio. Olimpio. A gente tem aqui, que está aqui. a gente sabe que a gente tava fazendo uma coisa, o que a gente tá ligando para o homem. Poranga, poranga! A gente tá tomando por cima. Poranga, a gente tá tomando uma poranga! A gente tá atendo com tudo isso, pra gente iria em festa, Aí papai apumbeu o sepaya, se minha velha, o Nixarancóia, se ele me ligou, e assim a salu e a necunhantão por assim, rapa e papai poranga, porque e a neraí era por assim, chuparavaca, cavaleiro, toio, pisassó e tá, curumita, por assim, pacunham, coitairão, covoimitairão, por assim, animado, e a neraí era por assim, então, papai gostei e apunto bem por aí, a por assim. Porque, por assim, só festa mesmo, é festa mesmo. Da bucuria se nunca, nunca ama, porque se a iukirai coquice, porque da bucuria se paia tempo, o iukirai ele, gapira que se, maripi paio, mochirai ele, coaripi, cani amai existi, pois o meu não, é assim, eu ia-n 10 anos, é, adeus, uma costuminha, não é, vai-n uma família. É muito bom. Eu tenho conhecimento muito do arame. A história, mas não quero ser tão bom. A história de um bia-andarame, que até a sã do Nessui. sepai a história, sepai a história, aiteko, japim, e a nesto durupiara. Sepai o iukai é, o iapi é, então o balari é, o uare e o ipe, o monoko e a pekura capira e mimolo miril, digo logo. É. Ape, e a quara, e a quara é a contare, e a quara é a pensare, banha mai a quara, charanha nele sarai. Tempo é que o manuga não separe, e é a quara é a quara, e tempo, e não, mas é, mas é, mas é o bico, que o manuga cai, mas é o bico, mas é o bico, que tipo, que é, mas é tímido, mas tempo, que tipo. É uma pista só, assim. Quando ele foi atento, ele foi levado a morrer, não estava levado a morrer. Não foi levado a morrer. Quando ele foi atento, ele foi levado a morrer. Se ele não deram gasolina, ele não deram a morrer. Quando ele foi atento, ele ia levar assim, Semanhas, eles cuidam. Semanhas, um burigara que tinha, apê andei a som. Semanhas, eles. E assim ia vender, ia vender para... Ianeiwá, apê ia piripando, o mais preciso ia andar. Essa é a cuidra, mas ela manda, não era um daqui, te... Remunhá ou... Tchau, ele com condição remunhá mandada. E cuidra, mas é a ianeiwá, é cheia e pé viúva. Essa é a cuidra, o xaixarã é pé, cupixá, saqueira, e pé cupixá, e pé mamuipuca, que aceruca e anengá pé. O xaixarã é pé, iutikassá, apê cheia saqueira e xa sapi, apê cheia iutima, até amba. A pambarira é... A ianeiwá capil. A capil, a capil e tamba. A pê... O xaixarã, mucum, e o iepé iasi, o quinze dia... Iaitiwá, iusupilha, ii. Tcharã, a xa de Iaitiwá. Quinze, quinze dia, apuã, encoe esse Iaitiwá. A mãe, a mãe, e o jantarã, a mãe, a mãe é pequena, a sapi, andando esse... Manta é emba. Importante, cara, o xa, eu esquecer o que é o que é o que é o que é o que é. O pai, o cara, o que é o que é, 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 o que é. e não chamamos de puxueira. A gente sempre aprende a gente. Sempre o chicanga se coloca. Tem que apontar o iu, apoderar, a iupiru, acontar ele. Aí tem puxueira o miexera. E não chamamos de puxueira. Então, a parandeia, principalmente, quando a festa tinha puxueira, o pai... A gente já achou o pai sem enga. A gente já achou o pai sem enga, porque a mãe, a muquire, é em enga. Seu pai, a iu, contare em enga. A gente já pode achar. Tem que ir, a muquire, sem vir, está. A gente já contare em enga, e que a gente játyra. A gente e a paga, a gente vai achou o pai sem enga. A mãe internava, mas tem que ir em enga, só a gente tem que ir para o pai. Olha, se você... a mãe, estética, não vai querer inserir, não vai querer ir em enga. Olha, por sua iga. Sobra, a mãe dá pra ele ir para o pai, porque o pai, O que é que as pessoas são amantes? Eu não acredito que eles gostam de fazer isso Eu não acredito que eles gostam de fazer isso Mas eu não acredito que eles gostam de fazer isso É só um pouco de desculpa Uhum. Tindarã iri poranga iri. Mãecharã poranga, açaã, o touca, seu coração recebe, e a vetá co touca no coração recebe. E a contada, e a nenhengarbi. E a putá poranda, não sei o que... Deixá, e a ambuíram, a nenhengar, e a moçã era... Amor tamarã, através de vidro, eu, papeira, desce, a ambuíram, praneirã, e deixei, a peda, colocaram a internet, pra... Pei poder. Pei poder. Pei mucamera, enxer, enxer, cabuca, o sem morar, a mo cidade, lupi. Tamarã, e peixe cabuca, maetã, enxer cabuca, enxer, pei mucamera, e a moçã, que, pape, o segundo, e a moçã. O que é que a moçã, é que, a moçã, que, a moçã, e 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 a moçã, não é uma tapira, não é uma tapira? Não é uma ameaça de água. A indarã é uma ameaça de uma ameaça. A indarã é uma ameaça de água. A indarã é uma ameaça de água.